Oi gente boa noite eu quero saber de você aí vídeo de que que você quer que eu trago aqui no canal vídeo de passo a passo tutorial uma dica é algum não sei comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo que você quer que eu trago aqui para o canal tá bom que eu vou tentar fazer e trazer em grande quantidade ou seja tem que ser algo aí que dê para fazer mais de um vídeo tá bom então por favor comenta aqui embaixo que eu quero saber obrigado ficamos com Deus todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser abraço e tchau